Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. Já somos quase 180 mil pessoas inscritas. Esse tipo de participação em canais como o nosso é que podem fazer a diferença no futuro do nosso país. Quanto mais gente estiver envolvida com os assuntos políticos, assuntos econômicos, entendendo a realidade do que está acontecendo à nossa volta, mais a gente pode ajudar outras pessoas a vencerem as barreiras do obscurantismo e da deseducação que faz tantas vítimas no nosso país. Se você chegou agora, se inscreva, sua inscrição é muito importante, muito bem-vindo. Gente, quarta-feira, dia 12 de agosto, eu estarei às 3 horas da tarde lá numa live com o pessoal dos Galãs Feios. Se você não conhece o canal dos rapazes, vale a pena. São pessoas muito interessantes, muito divertidas, muito bem-humoradas, mas muito ponteagudas nas críticas também. Eu estarei lá. E hoje a gente tem que fazer o registro também que está completando um ano, completou um ano da morte de Paulo Henrique Amorim. Ele deixou um espaço gigantesco na internet, que não vai ser preenchido, porque você não preenche uma história de vida, uma vivência sobre a economia, uma vivência sobre a realidade política e uma vivência dentro dos meios de comunicação. Ele deixou algumas coisas escritas, algumas obras. Ele deixou um livro aqui, cujo título é esse aqui, o Plim Plim, onde ele mostra a participação dele no desvendamento da fraude que iria vitimar Leonel Brizola em 1982. Brizola ganhou as eleições no Rio de Janeiro para governador, mas o sistema de apuração mancomunado com a Rede Globo de televisão e funcionários do TRE queriam passar uma outra versão para a sociedade, dizendo que Brizola teria perdido, a alteração dos dados seria feita e Brizola, portanto, não tomaria posse. Graças às investigações e às denúncias que foram feitas, inclusive por Paulo Henrique Amorim, ele mostra a participação dele, o escândalo foi desvendado e Brizola acabou tendo reconhecido a sua vitória e se transformou, se converteu em governador do Rio de Janeiro. Ele não teve paz com a Rede Globo de televisão, nem com a família Marinho, mas ele tomou posse. E Paulo Henrique Amorim deixou também esse livro escrito, que também é um documento interessantíssimo, O Quarto Poder, onde ele revela como os grandes meios de comunicação, especificamente a Rede Globo de televisão e a família Marinho, têm conduzido a opinião pública no nosso país, formatando a cultura do nosso país, o pensamento do cidadão do nosso país, e como essa estrutura facilita a realização de negócios, de macronegócios, eleição de políticos, a derrubada de políticos e cada vez mais a entrega do nosso país para os interesses transnacionais. Isso tudo é revelado nesse livro. Não é à toa que a família Marinho é uma das famílias mais ricas do planeta, uma das mais ricas do Brasil e, obviamente, uma das mais ricas do planeta. Paulo Henrique Amorim deixou muitos vídeos no canal dele, conversa fiada, que deixou de existir agora. Por conta da experiência que ele tinha, a vivência que ele tinha e a percepção da realidade que ele tinha, ele já nos mostrava, há três anos atrás, o perigo que a gente estava correndo se Bolsonaro fosse eleito. Mas ele identificava como o ambiente estava sendo criado para o surgimento do espertalhão, na medida que a política era demonizada ou a política foi demonizada de uma forma muito radical, esse tipo de situação faz com que os vigaristas surjam. Dizia, então, num dos vídeos de Paulo Henrique Amorim, que eu vou deixar disponibilizado para vocês, sobre o tipo de situação que estava acontecendo no Brasil em 2017. Vamos lá. A realidade dos fatos e não a aparência. O juiz Sérgio Moro participa nesse momento de uma homenagem da revista americana Time, em Nova York. A revista afirma que Moro é tratado pelos brasileiros como um ídolo do futebol pelo trabalho de combate à corrupção. Foi a Globo que desmoralizou a política. Foi a Globo que desmoralizou os políticos. Do Maldia Brasil, ao Jornal Nacional, ao Jornal da Globo. A política para a Globo, a política fede. Bons são aqueles economistas que a Miriam Leitão entrevista. Porque os políticos, para a Globo, eles fedem. É, então, é assim, eu vou colocar esse vídeo todo na descrição dos nossos vídeos aí, né, desse programa que eu estou fazendo com vocês aqui. Mas ele identifica uma mecânica que é utilizada em muitos países, em muitas estruturas de dominação, que é a de despolitizar a população. Deixar a população cada vez mais afastada dessa atividade política, tendo nojo da política. E aí, quando ela é chamada para se manifestar politicamente no dia da eleição, ela escolhe o anticandidato, o antissistema, o antipolítica. Só que esse antissistema é uma pessoa que faz parte do sistema, como nós estamos vendo agora. Em 1989, nas eleições presidenciais, aconteceu um fenômeno idêntico. Fernando Collor de Mello também se apresentava como um homem antissistema, o caçador de marajás, o caçador de privilégios, um homem que não era das elites, um homem que estava contestando tudo, um homem que era contra comunistas, que era contra o socialismo, enfim. Esse engodo todo já aconteceu em 1989, e nós vimos na sequência que foi uma fraude, ele acabou sofrendo impeachment. Como o sistema é cíclico, aconteceu a mesma coisa agora, em 2018, com a eleição de Bolsonaro. Tem um texto de Bertolt Brecht, chamado Analfabeto Político. Bertolt Brecht, dramaturgo alemão, que venceu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e ele viu o nazifascismo crescendo na Alemanha. E isso foi possível por conta do analfabetismo político do povo alemão, que acreditou no aventureiro, no caso, o Adolf Hitler, que acabou tomando o poder. E levando a Alemanha à tragédia que nós todos conhecemos, a grande fraude histórica. Rolando Boldrin, ele publicou um vídeo, certa vez, onde ele declama esse texto de Bertolt Brecht, que é curto, mas ele é muito contundente e muito atual. Tem mais de 70 anos esse texto de Brecht. Vamos conferir. É o que eu estava pensando, Mano, o pior analfabeto é o analfabeto político. Sabe? Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito, às vezes, dizendo odeio a política. Ele não sabe que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político-vigarista, pilantra e corrupto. Essas palavras são de um grande pensador. O pensador é o Bertold Brecht. Também vou deixar na descrição do vídeo tanto o texto quanto esse vídeo do Rolando Boldrin declamando. Tem vários outros atores que interpretam esse poema, ou esse texto de Bertold Brecht. E ele é muito atual porque ele identifica exatamente a raiz do problema. Quanto mais a população está distante da sua realidade, quanto mais ela se afasta dessa realidade, mais ela abre espaço para os Bolsonaros da vida. Ainda tem gente no nosso país que acredita que Bolsonaro é aquele peixe que foi vendido antes das eleições. Acredita que ele é um homem honesto, que é um homem contra o sistema. E tudo isso é uma grande fraude, mas o povo não tem ainda material suficiente para enxergar o que está acontecendo. Nós aqui que estamos em espaços como o nosso aqui do Portal do José, a gente consegue identificar isso porque a gente vai garimpando aqui, olha lá, mas o cidadão comum que está vivendo os seus problemas no cotidiano, que não tem ideia por que a situação social do Brasil é como é, ele acaba caindo nesses papos vigarísticos, acreditando que tudo é culpa da esquerda, é culpa do socialismo, comunistas. Eles vão conseguindo passar essas mensagens e vão conseguindo engabelar o povo brasileiro. Vão conseguindo colocar a política cada vez mais dominada por vigaristas, salafrários e bandidos, como o Brett já anunciava lá atrás, como o Paulo Henrique Amorim anunciou o seu vídeo que eu coloquei para vocês aqui. Uma das comprovações de que Bolsonaro não é a figura que muita gente pensa são as revelações do modo dos operandes dele, dos cheques, das rachadinhas, das operações envolvendo dinheiro vivo, dinheiro vivo do filho, dos filhos todos, a compra de imóveis. Só o Flávio transacionou 20 imóveis durante o período que foi deputado. Vai gostar de vender e comprar imóvel assim lá na Concha em China? Além de tudo, tem a loja de chocolate que só opera com dinheiro, ou com a grande parte em dinheiro. Situações suspeitas umas atrás das outras. O Bolsonaro não entende absolutamente nada de administração pública, nada do que está fazendo ali. E o papel que ele desempenha ali é justamente beneficiar o sistema. O sistema que ele vendia lá atrás que seria um opositor dele permanentemente. Coisa que a gente vê no cotidiano que não é por conta da área econômica do nosso país está totalmente entregue e loteada para os grandes interesses transnacionais como o Brecht falava há mais de 70 anos atrás no texto Analfabeto Político. Gente, quanto mais as pessoas estiverem afastadas da política, mais os vigaristas vão conseguir ocupar esse ambiente. O Aristóteles, na obra dele, Política, ele nos dizia que nós somos pessoas políticas, quer queiramos ou não. Uma coisa é a gente tentar mudar atividades, comportamentos, realidades de uma maneira geral e quando a gente faz isso nós estamos fazendo política. Quando a gente reivindica alguma coisa, quando a gente pede, quando a gente faz uma fala para alguma pessoa, quando a gente está escutando uma outra pessoa, tudo isso são formas de fazer política. É diferente da política partidária, que é uma forma orgânica, uma forma estruturada de pessoas se unirem para tentarem mudar a realidade, mudar pensamentos e comportamentos. Essa atividade partidária, ela ficou demonizada de uma tal maneira que grande parcela da população brasileira acredita que todo político é vigarista. Sendo todo político vigarista, um vigarista a mais ou um vigarista a menos, a gente acaba tendo esse tipo de situação absolutamente ruim para o nosso país. Gente, nosso programa hoje é um pouquinho mais curto do que os outros dias, mas eu espero ter jogado alguns conteúdos, algumas questões para a sua reflexão. Nunca odeie a política, porque quanto mais você se afasta da política, mais figuras como essa que está na presidência da República ocuparão esse espaço. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.